Hey guys, seja bem vindo a parte 6 da nossa série sobre Weissen Pseudo 3D E hoje nós vamos aprender como implementar curvas e colinas, certo? Antes da gente começar a fazer isso, eu só queria fazer uma complementação do vídeo anterior Que era o seguinte, a gente percebe que a gente tem essas faixas aqui E na verdade, para que você não pense errado Aqui ele está posicionando na forma correta Nós temos aqui 13 segmentos para cada faixa O que vai acontecer é que você vê que existe essa faixa que ela é maior Mas por que ela é maior? Você pode pensar que é um erro ou alguma coisa assim Não, não é isso não É porque a gente definiu que para as faixas escuras vai ser número ímpar E quanto que para as faixas claras vai ser par Então essa faixa aqui que é faixa clara, que é a faixa branca aqui no nosso Rubble Ela é um número par E aqui também, então a gente fez a nossa pista, os segmentos Terminando em... começando em par e terminando em ímpar Então essa faixa de 13 segmentos é um número par E portanto ela é redenizada de forma clara E essa faixa aqui também é um número par Por isso é que a gente tem essa altura aqui, essa faixa sendo muito maior O que a gente pode fazer para ter essa alternância de par ou ímpar? É terminar esse trecho aqui com número ímpar em vez de número par Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem lá 500 segmentos Então o que a gente vai fazer? A gente vai mexer aqui e vai fazer a seguinte mudança Vou pegar aqui esses segmentos number Vou criar aqui uma variável chamada length E aí eu vou somar isso daqui com o nosso RumbleLength E aí eu vou fazer que i vai ser menor que length E quando a gente faz isso, perceba que agora as coisas vão mudar Já mudou, agora sim Nós temos a quantidade correta Aqui começa a primeira faixa com par E a última faixa é ímpar Por isso agora a gente tem a alternância correta, certo? Beleza Então para que a gente comece a implementar essa questão de curvas e colinas A gente vai precisar mexer na nossa classline Vamos então a nossa classline e vamos acrescentar aqui uma propriedade chamada curve E que ela vai ter o valor inicial dela zero Depois a gente vai definir o seguinte Primeiro vamos aumentar a quantidade de segmentos Vamos colocar aqui 2.000 segmentos, certo? Para que a gente possa ter uma pista significativa E a gente vai definir aqui Se o i for maior que 500 E menor E i menor que 700 Então eu vou fazer uma curva para a direita, certo? Então eu vou fazer line.curve Igual a 0.5 Perceba o seguinte A gente vai adotar o seguinte padrão Se o valor é positivo Curva para a direita Se o valor é negativo Curva para a esquerda Quanto mais próximo de zero a gente tiver desse valor Mais suave vai ser a curva Quanto mais alto esse valor Mais difícil vai ser a curva A curva vai ser mais fechada Então, por exemplo Normalmente eu gosto de utilizar valores entre 0 e 1 Mas nada impede, por exemplo, que você use valores maiores que 1 Tipo, você pode usar um 3, um 5, um 7 Vai depender do quão fechado você quer que a curva seja E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui Só que a gente vai fazer uma curva para a esquerda Então eu vou colocar um else if aqui E aí eu vou colocar Se for maior que 700 E Menor que 900 Então eu vou fazer o seguinte Como ele termina lá no 699 Então eu vou falar que ele vai ser maior ou igual a 700 Certo? E aí como ele vai ser para a esquerda Eu vou fazer menos 0.5 A gente adota esses valores E depois a gente mexe nesses valores Fazendo com que a gente tenha Um valor um pouco melhor Na hora que a gente estiver Executando a nossa pista Certo? Bem Depois a gente vai precisar Mexer lá no nosso método Render Mas antes da gente ir para lá Eu só quero falar que a gente também dá para fazer as nossas Lombadas A gente vai fazer hoje Curvas e colinas Mas a gente não vai implementar lombadas hoje Certo? Talvez eu faça isso em algum vídeo futuro Mas a ideia que a gente vai utilizar para fazer as colinas É a mesma ideia que pode ser utilizada para a gente fazer as nossas lombadas A gente vai usar a função trigonométrica para fazer as colinas Certo? Bem, então vamos mexer lá no nosso No nosso método render A gente vai precisar A gente vai precisar do seguinte aqui A gente vai precisar Let anx Certo? Eu já vou explicar isso daqui a pouco E vou fazer aqui let snx E vou iniciar esses caras com valor zero Beleza Olha só o que vai acontecer Primeiro vamos entender o que significa esse anx e esse snx A curva que a gente vai construir Vai ser uma curva que vem de uma progressão aritmética O que significa isso? Vamos pegar aqui Deixa eu trazer a nossa lousa aqui digital Para que a gente possa visualizar isso melhor Deixa eu só puxar aqui a nossa lousa para cá Para que a gente possa ter essa visão aqui Então, olha só Lá quando a gente vê progressão aritmética no primeiro ano do ensino médio A gente mostra que o an é um elemento na posição n Enquanto que sn seria a soma dos primeiros elementos Certo? Então a soma dos primeiros elementos de uma PA é dada por sn Certo? Diz para mim qual é a quantidade de elementos E eu vou te falar qual é a soma de todos esses elementos Numa progressão aritmética Então a gente está dizendo E a gente vai analisar apenas aqui nesse caso A curva para a direita Porque a lógica é a mesma Certo? A lógica da curva é a mesma Seja para a direita, seja para a esquerda Vai ser a seguinte A gente disse que o anx Vai ser o que? Vai ser o elemento em cada posição Como assim um elemento em cada posição? Veja bem Vamos construir aqui Deixa eu só fazer um pouco melhor Vamos construir aqui a nossa PA Então é o que a gente sabe Na primeira posição lá vai ser 0,5 Depois ele vai ser quanto? Como a gente disse que a curva é de 0,5 Então significa que ele vai ser A razão vai ser 0,5 Então o próximo elemento vai ser quem? 0,5 mais 0,5 vai dar 1 O elemento seguinte Que vai ser o elemento na posição 3 Vai ser 0,5 mais 1 É sempre o número anterior Mais 0,5 Então aqui vai ser 1,5 O próximo elemento vai ser 0,5 Mais 1,5 vai ser 2 O elemento seguinte 2 mais 0,5 vai ser 2,5 E por aí vai A gente vai construindo a nossa PA desse jeito O que vai acontecer então? Então o nosso algoritmo vai ser o seguinte O anx Ele vai ser mais igual A nossa curva lá Vou colocar a curva aqui Certo? Que é a nossa curva lá Então o que acontece? A nossa curva não é 0,5 Então a nossa curva é a razão Da nossa progressão aritmética Então na primeira posição lá Está como 0 Então anx que é 0 Mais 0,5 vai dar quanto? 0,5 Está aqui o primeiro elemento 0,5 Depois eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Anx Que é 0,5 Mais 0,5 de novo Que é a nossa razão O curve lá está sendo a nossa razão Da progressão aritmética Que vai ser 1 Depois 1 Mais 0,5 1,5 Depois 1,5 mais 0,5 2 2 mais 0,5 2,5 e por aí vai Então a gente vai ter essa primeira instrução lá Que vai ser anx mais igual a curve Lembrando que o curve lá Está sendo a nossa razão Da progressão aritmética A razão da nossa PA E aí o que a gente vai fazer? A gente vai A gente criou lá o snx O que significa o snx? Ele vai ser a soma Da nossa Dos elementos da nossa PA Então o que vai acontecer? Eu vou colocar então Que o snx vai ser mais igual A nx Por que ele está sendo isso? Porque eu estou somando Os elementos da nossa PA Então o snx começa com 0 Beleza Então 0 com 0,5 Vai dar o que? Vai dar 0,5 Aí na próxima volta Vai ficar como? 0,5 mais 1 Porque o nx aqui é 1 agora Então 0,5 mais 1 Vai dar 1,5 Que é o que a gente teria Se a gente somar esses dois caras aqui Depois É 1,5 Aí a gente vai Para a próxima volta Aí aqui vai ser 1,5 no curve Ou então 1,5 Com mais 1,5 Vai dar o que? 3 Que seria a soma Desses três elementos aqui Aí o próximo elemento O próximo elemento aqui Vai ser 2 Aí 2 Com mais os três que eu tinha aqui Vai dar 5 Estão conseguindo compreender? Esse snx Ele está sendo a soma aqui Eu estou somando Elemento por elemento A cada volta que a gente dá A gente soma um elemento O anx representa o elemento O snx representa a soma Desses elementos Então aqui 0,5 É o primeiro elemento Aqui Quando eu somo Com o valor inicial que é 0 É 0,5 Depois Segunda volta Isso daqui vai valer 1 Certo? E aí 1 com mais 0,5 Vai dar 1,5 Que é o que a gente teria Se a gente somasse aqui Se a gente somasse até aqui Aqui teria 1 Com mais 1 0,5 mais 1 1,5 1,5 mais 1,5 Vai dar 3 3 mais 2,5 5 mais 2,5 Vai dar 7 Que é exatamente o resultado Que a gente teria Fazendo essas interações aqui Certo? Basicamente O que a gente está fazendo aqui É apenas como eu falei Uma PA PA é a coisa mais simples do mundo Não tem muito mistério Certo? Se você é um cara Que Não cochilou Não dormiu nas aulas De matemática Do primeiro ano Quando estava sendo mostrado A questão de Como funciona uma PA De como funciona uma progressão Aritmética Então isso daqui é moleza Para você Agora se você já dormiu no ponto Aí o negócio complica mais Né? Mas enfim Aí o que a gente vai fazer Então aqui nesse caso Então a gente vai fazer o seguinte Como eu falei A gente vai pegar o ANX Mais igual ao nosso CurrentSegment CurrentSegment Opa Segment, rapaz Ponto Curve E aí a gente vai fazer O nosso SNX Mais Igual a ANX Aqui a gente está fazendo A soma da nossa PA Certo? E aí o que a gente vai fazer A gente vai mexer aqui na câmera Então A posição X da câmera Vai ser igual A Menos A Menos SNX Por que eu estou fazendo assim Menos SNX? Porque lembra que eu falei Que o valor Tem que ser Positivo Vai ser para a direita Então Para que isso Funcione e dê certo A gente precisa utilizar O valor menos Por que? Porque lá Lembra que a gente vai fazer A coordenada X Do mundo Menos A coordenada O que vai acontecer? Como a gente está fazendo Menos com menos Lá Esse sinal de menos Aqui vai ser jogado lá Então Menos com menos Vai dar mais Eu vou estar somando Então A coordenada X do mundo Com a coordenada X da câmera E isso vai fazer Com que a gente tenha Um deslocamento Para a direita Está sacando? Então A gente vai deslocando Os segmentos Para a direita E quando for Um valor negativo Aqui O que vai acontecer? O valor negativo Que a gente vai somar Vai dar um valor negativo Para esse Esse nx Quando eu faço Menos com menos Vai dar mais E aí Quando eu jogo isso lá Mais Com menos Que é o O mundo A coordenada X do mundo Menos a coordenada X da câmera Que nesse caso Vai ser positivo lá Porque aqui A gente vai ter O snx Valendo menos E aí Com esse menos Aqui vai virar mais O que vai acontecer? O resultado Ele vai ser negativo Aí ele vai fazer Um deslocamento Para a esquerda Então O que a gente vai estar fazendo Na nossa curva É deslocando os segmentos Basicamente É isso Que a gente faz A gente desloca os segmentos Para a esquerda Ou para a direita Dando essa visão Essa ilusão De uma curva E a câmera Na posição x dela Ela vai Se ajeitando Se moldando A curva Certo? Vamos então Executar isso aqui Para a gente ver Rapaz Como é que está A situação Então vamos lá Então vamos lá A gente vai chegar aqui Quando chega lá No segmento 500 A gente vai começar Olha só lá A curva já começando A se desenhar Ó A curva se desenhou Para a direita Agora a curva Para a esquerda E aí a gente pode fazer Uma curva mais fechada Vamos fazer uma curva Mais fechada A gente vai pegar aqui Vamos mexer aqui Na nossa curva Vamos colocar aqui Vamos fazer uma curva fechada Como eu falei A gente pode usar Valor maior que 1 Eu vou colocar aqui Por exemplo 7.5 Uma curva fechada Para a esquerda E fazer aqui Menos 7.5 Uma curva fechada Para a direita E uma curva fechada Para a esquerda Vamos ver como é que fica Esse negócio Rapaz Vamos executar aqui Então A gente vai chegar A curva vai começar A se desenhar Daqui a pouco Lá no horizonte Ela se desenhando A gente já viu Como ela já está fechada É a câmera segue Ela bem fechada Aí outra Para a esquerda fechada E aí Pronto Ela Voltou ao normal Beleza Então isso daí É como a gente faz As curvas E a gente pode Ir definindo curvas Ao longo Da nossa pista Certo E é algo simples Bem Agora a gente vai fazer A questão Das Vai fazer a questão Das colinas Bem Como é que a gente vai fazer As colinas Basicamente A gente vai fazer Da mesma forma Como a gente fez As nossas curvas A gente vai definir Então aqui Um Uma Um Um intervalo De segmentos Esse intervalo Vai dizer Onde a gente começa E a gente termina A nossa A nossa colina Bem Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um if aqui Que vai ser colinas Certo Vou colocar aqui Curves E Rios E aqui a gente vai fazer o seguinte Se i Vamos fazer Uma colina Antes da gente chegar Ou depois da curva Vamos fazer Depois da curva Vamos fazer o seguinte Se i Maior Que É Vamos colocar aqui Fazer bem depois da curva Coloca aqui Mil Vai Maior que mil E I Menor Sei lá Que Mil e novecentos Vamos fazer assim Não Não Vamos fazer Mil e Setecentos Vai Para a gente ter uma Visão depois Da Da curva Depois da Da colina Beleza A gente vai fazer o seguinte Então aqui Aí aqui Eu vou fazer A gente tem que fazer Um pouco diferente As coisas Aqui eu vou ter que mexer Na posição Y Do objeto No mundo Por que? Porque aqui eu vou Não vou deslocar o objeto Nem para a esquerda Nem para a direita Aqui eu vou ter que mexer Na posição Y Do objeto No mundo Então Se eu tenho uma colina Significa que no mundo Esse objeto Ele está Subindo No mundo 3D A gente percebe Que quanto mais alto A gente está Num objeto Significa que Maior é a sua posição Y Porque a gente tem como referencial O solo Certo? Então Do solo Até uma altura Y Quanto maior Esse Y Mais alto Ele vai estar Então a gente tem que fazer O seguinte A gente tem que fazer Aqui nesse caso Word .y Vai ser igual E aí vem o pulo do gato A gente vai utilizar Nesse caso Uma função A gente vai utilizar Aqui nesse caso A função seno Então eu vou colocar aqui Vamos voltar aqui Na nossa caixa de ferramentas E vamos Fazer aqui A nossa função seno Aqui Vamos adicionar aqui A nossa função seno Vamos colocar logo o seno E vamos colocar o cosseno Deixar essas duas funções trigonométricas E eu prefiro fazer assim Por que fazer a função seno Ou função com seno Porque perceba A função seno E a função com seno São funções periódicas Em que a movimentação dela Ela dá justamente essa questão De declive e aclive Ela sobe Depois desce Sobe Depois desce Por que? Porque a função seno Ela é uma função periódica Tanta seno Como a cossena São funções periódicas Em que você tem Você vai ter Adotando um ponto Qualquer lado Como início Você vai ter Que ela vai crescer Até um ponto máximo E depois ela vai decrescer Até um ponto mínimo Depois ela cresce novamente Até esse ponto máximo E decresce Até esse ponto mínimo E ela fica nesse ciclo Infinito Periódico infinito Certo? Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai dizer o seguinte Que a nossa função seno A gente vai pegar Vamos pegar aqui Vamos usar um valor qualquer Tipo I dividido por 30 E a gente vai pegar A câmera Mas a gente não vai ter A câmera aqui Né rapaz? A gente não vai ter A câmera aqui Para a gente poder Fazer essa estrutura Aqui Mas a gente sabe Que a altura Que a gente definiu É 400 Então vamos colocar aqui Uns 400 Só para a gente ver Como é que vai ficar Beleza Aí uma vez que a gente Tenha definido isso Apenas isso Não é suficiente Por quê? Porque perceba Quando a gente tiver Uma colina A câmera Ela vai ter que se ajustar A essa colina A gente vai ter que fazer Com que essa câmera Se ajuste A essa colina Para que a gente Possa fazer isso A gente vai ter que Mexer lá também Na questão Vamos voltar aqui Rapaz Na nossa função render A gente vai ter que Mexer aqui Na questão Da Da posição Da câmera em Y Então aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou Pim aqui Eu vou pegar a nossa câmera Aqui Vou fazer que a posição Y da câmera Ela vai se ajustando Ela vai ser A câmera Ponto A sua altura Mais Vamos obter Então o segmento Esse segmento Que a gente está tendo É o segmento base Então vamos pegar o base O base segment E vamos pegar aqui O seu objeto Do mundo Certo? Que é representado Por o world E aí a gente vai Pegar A coordenada Y dele Então a gente vai fazer isso Por que a gente está fazendo Isso daqui? Porque a gente vai ajustar A câmera Quando a colina Ela tiver Quando a gente tiver Subindo a colina A câmera Ela vai ter que se ajustar A essa subida Que ela tem que subir Certo? E depois Quando a gente estiver Descendo a colina Essa câmera Tem que se ajustar Descendo também A colina Se a gente não faz isso A câmera Ela vai ficar Apenas Subindo De forma Se a gente Quer dizer Se a gente não faz isso A câmera não vai nem subir E nem vai descer Ela não vai se ajustar Então a gente precisa Ajustar isso daí Para que a câmera Ela siga Esse movimento Da pista Certo? Vamos executar Para ver como é que está Rapaz Então vamos lá A gente vai Passar pelas nossas Covas aqui Que a gente fez Bem fechadas A gente fez um negócio Aqui rapaz Uma cova fechada Dessa aqui É osso E aí a gente vai Agora Depois disso A gente vai chegar No momento Que a gente vai ter Opa A gente teve aqui A gente está tendo Aqui Só que Não ficou tão legal A altura dela Não ficou tão legal A estrutura não ficou boa Está vendo Que não ficou boa Não ficou legal Vamos mexer nisso daqui Se Normalmente Eu gosto de fazer Eu mesmo Colocando o próprio ângulo Eu definindo o ângulo Vamos ver se assim fica Vamos ver se a gente Utiliza a posição O I Porque a gente pode utilizar A posição Vamos fazer um valor Aqui bem alto A gente sabe Vamos Sei lá Colocar aqui 2000 Para a gente ver Como é que fica A situação E aí vamos ver Qualquer coisa a gente Faz com o ângulo Em vez de fazer assim Se não ficar legal Eu não queria ter feito Tem que fazer com ângulo Ali Para o código Não ficar muito Extenso Porque aqui é algo didático Então Vamos ver como é que vai ficar aqui Nesse primeiro momento O negócio ficou zoado Aquela primeira parte ali Não ficou legal não Vamos fazer o seguinte Aqui ficou show Mas aquela Não ficou assim tão bom Beleza Então o que a gente vai fazer Vamos mexer aqui A gente pode contornar isso Fazendo o seguinte A gente pode chegar aqui E depois a gente pode Criar uma estrutura Para que isso aqui Funcione da forma correta Mas a gente vai fazer o seguinte Por enquanto aqui Que é a forma que eu Prefiro fazer Porque a gente tem um controle Melhor Sobre Sobre a estrutura Se a gente tem um controle Melhor Sobre Como a gente quer Que a curva Que a colina Ela se comporte Eu vou criar aqui Angle Um objeto chamado Angle Quer dizer Uma propriedade Uma variável Chamada angle E o valor dele Vai ser zero Aí eu vou fazer o seguinte Em vez de definir O final Daqui Eu vou definir o seguinte Eu vou dizer Que ela começa aqui Certo? O i vai ser maior Só que o angle Ele vai ser I Angle Vai ser menor Que 360 Certo? Aí a gente faz o seguinte A gente converte aqui Vamos fazer Angle Mais Mais E aí Vamos pegar isso daqui E vamos fazer Dividido por 180 E em seguida Vamos fazer aqui Vezes pi Para converter Para radianos Beleza Vamos ver como é Que vai ficar agora Então a gente vai fazer Aqui uma 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 Senoide A gente vai Fazer ela Se comportar Da forma Que a gente quer mesmo Porque aí A gente está definindo Os ângulos Vamos ver Como é Que vai ficar Eu acho Que só a altura Que a gente tem Que ver Se ficou bom Eu coloquei 2000 ali Vamos ver Como é Que ela vai Se comportar A curva A curva Para a esquerda Ó Aí ela vai começar Ó Ela começa Ó Aí agora sim Ó Aí ele começa lá E acaba Certo? Por quê? Porque a gente está A gente definiu Como é Que a gente queria A A estrutura Da função É É Seno Nesse caso Certo? Então aí A gente pode Acrescentar A gente vê De 360 A gente pode Fazer ela maior Pode colocar 2 aqui Certo? Aí ela vai ser O dobro disso Vai ser 720 E aí a gente vai Terminar Lá pela posição 1720 1700 E 19 Por aí A gente pode Se quiser Aumentar também Aqui um pouco Mais a nossa altura Certo? A gente pode Colocar Que ela fique Um pouco mais alta Por enquanto Eu vou deixar Assim Certo? Eu não vou Vamos só Prolongar Ela um pouco Mais Ó Vamos fazer Aqui A gente vai Ó Curva Para a direita Ó Curva fechada A gente não precisa Ter uma curva Fechada Dessa Né rapaz? E aí A gente tem Curva Para a esquerda Ó A gente vai ter Agora As nossas Colinas Ó A câmera Está descendo Ó Subindo Descendo Ó E aí A gente termina A gente pode Nesse caso aqui Vamos colocar ela Mais alta Para ver Como é que vai ficar Vamos colocar aqui Ó Vezes 5000 Vamos ver Eita de acho Né? Vai ficar bem alta Essa 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 estrutura E aí Como eu falei Isso daqui É apenas Uma 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 série Didática Para mostrar A gente não vai construir Realmente um jogo real Né? Então a gente vai Ó Agora Ó Ó Como já ficou Ó Dá até a impressão Que a gente vai cair Vou dizer Ó Ó Ó Aí Eita de acho Pronto gente Então A gente vai ficando Por aqui Certo? A gente Nesse vídeo O nosso objetivo Era implementar As curvas e colinas Depois a gente pode Melhorar esse algoritmo Essas primeiras partes A gente sempre vai Mostrando a nossa visão inicial De como é que as coisas funcionam E depois a gente vai Melhorando o algoritmo Ajustando aquilo que precisa ser ajustado É por esse motivo Que é uma série Porque na série A gente vai Ajustando as coisas Na medida que a gente vai Progredindo na série Certo? Bem Então Isso é que a gente tem pra hoje Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo Pra que você Discimile o conhecimento Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Para que você seja notificado Dos próximos vídeos Dessa série E mais uma vez Progessoal Fico por aqui Fiquem na paz E Foi